Mila, você sabia dessa estratégia? Oxi! Gente, voltamos aqui. Ai, o volume tá alto. Calma. O volume tá alto. É a Noeline... Não sei qual é o nome dela. Me desculpa. É eu e a pessoinha aqui. Eu e a pessoinha não... Tô nervosa, calma. É eu e a St-Blox, gente. Pra que é o PC. Vamos lá, St-Blox. Vocês já estão, ó... Fera na... Fera na fera, entendeu? Fera no marretão. Mila! Mila, eu tô indo, Mila. Eu tô indo, Mila. Mila, 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 Mila. Gente, a Mila tá longe. Ela tá lá no... Na Coreia do Sul. A menina tá de campo, é, menina? Jesus! Onde é isso? Não, a menina não tá de campo. Campe. Meu Deus do céu. Eu falei campo. Mila. Meu Deus! Meu, eu sou uma Mila. Nossa, Mila! Ai, meu Deus do céu. Calma. Não, não, não. Não vai, não vai. Ela fechou a porta. Ela fechou a porta. Gente! Corre! Vem cá! Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Cadê a luz? Vem, vem. Vem pra cá. Gente, meu Deus do céu. Cadê a sala que eu tô hackeando? Era aqui? Não. É do lado dessa. Gente. Ah, não. Maria. Maria foi presa. Calma aí, Maria. Já vou. Não, vou agora. Não é mungá? Gente, que longe. Eu tô muito longe da Maria. Meu Deus, Maria. Eu tô muito longe de você. Calma. Ai, Maria. Maria, Maria. É um sonho. É uma certa magia. Gente. Gente, a Maria. Maria, Maria. Gente, Maria, Maria. Gente, Maria. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Eu não sei pra onde eu vou. Não, Maria. Gente. Maria. Você quase foi, Maria. Vem, Maria. Vem. Vamos lá aqui esse PC. Vamos lá aqui. Gente, a gente vai. Aqui já voltamos, tá bom? Ai, Maria. Corre. Vai, Maria. Maria. Corre. Corre. Faz isso aqui, gente. Maria. Ai, Maria. Ai, Maria. Maria, se você for pega de novo. Lá na China. E eu aqui no Japão. E eu aqui no Brasil. Ai, fica muito difícil pra nós. E te salvar. Mas eu vou hackear aqui e já volto, gente. Voltamos, gente. Voltamos, gente. Acabamos. Mas, então, tá por aqui. Acabamos de hackear o PC ali. Seguinte. Aqui é meio complicado. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos acabar de hackear aqui. Hum, broken. Hum, broken. Gente, tá lagando. Gente, que lag. Maria. Gente, eu trouxe a marretona pra cá, gente. Me perdoem. Gente, meu Deus do céu. Gente do céu. Gente. Vamos hackear esse PC aqui? Não, né? Não. Vou hackear aqui, gente. Maria. Maria, 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 Maria. Eu acho que a Maria vai continuar, gente. Não. Maria. Maria, Maria, Maria. Isso, segura a Maria. Segura a Maria, segura. Maria do céu. Gente. A Maria foi... Ela errou. Ela tá aqui. Meu Deus. Gente, não vou hackear o PC camper. PC camper. Gente, não vou hackear o PC camper, não, tá? Sei lá, não sei o que eu tô falando do negócio. Ai, meu Deus. Aqui é meio que difícil, né, gente? Gente. Calma. Onde ela foi? Ela foi pra outra porta? Gente do céu. Ela foi pra outra porta. GG. GG. Boa, gente. Conseguimos escapar. Gente, foi uma partida muito boa. A menina jogou muito também. Jogou demais. Demais. Voltamos, gente. A Nalu... Nalu. É a Mila. Porque eu olhei Nalu. Olha, eu tô ficando louca já, gente. Meu Deus. Gente. Ai, pior lugar pra hackear. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar hackear por aqui e já volto, gente. Gente, eu vi a marretona. Então eu prefiro não ir pra lá. Menina em cima do telhado. A menina em cima do telhado. Vai ficar em cima do telhado também. Menina, vamos ser... O que que fica em cima do telhado? Sei lá. Nossa, a gente subiu juntinhas. Ai, a Ju. A Ju, a Julia. Oi, Julia. Julia. A Julia tá fofinha. Oi. Eu caí do telhado, gente. Olha. Olha, olha, olha. Calma, 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 calma. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. O que tá acontecendo com ele? Gente, sabia? Vocês sabiam que tem um plano pular aqui? Ai, meu Deus. Eu não vou tentar agora não. A Mila tá aqui. Gente, a Mila tá aqui perto. Calma, eu quero tentar um negócio ali, mas eu vou hack a PC, gente. Ai, eu vou hack a PC. Já volto, gente. Já volto. Gente, a Mika. A Mika. A Mila. Eita, aqui já é difícil falar na tela. Né? Ai, ai, ai. Olha a Mila ali embaixo. Meu PC, hein? Meu PC, hein? Meu PC é quando a gente tá tendo uma guerra. Gente, esse mapa é melhor vocês colocarem a luz castrinha. Se você botar uma luz como o da Mila ou o vermelho, a pessoa vai conseguir te ver de longe. Sabe, gente? Meu Deus, tá o mundo inteiro aqui. Ai, meu Deus, que eu buguei no negócio. O que aconteceu? O que eu tava acontecendo? Meu Deus do céu. Corre, Maria. Gente, corre. Meu Deus do céu. Eu fui hackeado da gente como. Gente do céu. Mas, meu Deus, não tem mais PC? Meu Deus. Vocês viram a Mila? Ai, gente. Não tem mais. Ai, já sei onde tem. Eu já sei. Labirinto e casinha. Toma o quê? Toma o quê? Toma o quê? Toma o quê? Nós estamos totalmente... Totalmente... Aqui... Ela foi lá pra cima, gente. Ela não viu que vai ser... Tá bom, então. Júlia. A Júlia foi presa. Não, Júlia. Júlia, eu já vou. Quando chegar perto do S, eu vou. Eu juro, Júlia. Calma aí. Espera um pouquinho, Júlia. Eu acho que as meninas vão salvar ela, não? Ô, meu Deus, planta. Ah, salvaram, salvaram. A planta. Enfim, gente. Eu vou salvar. Tô falando errado hoje. Tudo errado até o nome da Mila, gente. Me perdoa, Mila. Mila. Enfim, gente. Já volto. Voltamos, gente. Hackeamos o PC aqui. E vamos abrir a porta daqui do celeiro, né? Porque... Uau! Gente, hackearam o PC bônus. Tavam hackeando junto comigo. Boa, gente. Júlia. A Júlia foi presa. O nome da lei das Júlias. Mentira. O nome da lei das Júlias não pode ser presa. Porque quem é preso não pode ser preso. Meu Deus, ela não me viu? Mila, comenta aqui se você não me viu. Oi, Mila. Mila. Mila, Mila. Mila. Mila, você sabia dessa estratégia? Mila. Gente! Gente! O que eu morro aqui, gente? Meu Deus. Ai, eu ia fechar a porta, mas a porta está fechada. Ai, gente. GG, Mila jogou muito, Mila, meu Deus, jogou muito, arrasou Mila, parabéns, parabéns.